salve guys seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal hoje trazendo mais um vídeo de naruto online para vocês galera hoje aí 18 eo 4 de 2019 chegou os eventos novos aí né e vamos tá vendo aqui como podemos estar utilizando aí é isso é o nosso favor da nossa conta chegou aí a premiação de recarga furukurumaru mas o que eu quero mesmo que estou interessado é isso daqui velho na compreensão de pedras beleza eu vou estar o pano junto com vocês tá bom eu tô afinsão de tentar pegar duas ordens aqui mas pelo visto só vou pegar uma beleza então vamos focar aqui tá vou mostrar pra vocês como está o esquema das minhas pedras e vou tentar explicar um pouco pra vocês do que eu quero fazer beleza minhas pedras aí também estão no 8 conversei bastante com o pessoal aí eles me recomendaram cara destacar o máximo possível isso aqui até o 10 depois mexer nos outros personagens nos outros ninjas beleza então vou seguir a causa da rapaziada mas com mais experiência aí galera vou tentar colocar logo lógico não hoje né mas vou tentar colocar no 10 do mãe depois eu mexo aí nos outros que são cinco por seis aí é dos outros ninjas beleza secundário e o último aí beleza então é isso mano vamos estar girando aí as pedras e tentar colocar algumas pedras no 9 né mano essa é a cal e eu vou seguir aí beleza vou estar mostrando a estatística pra vocês aí pra depois a gente dá uma conferida aí beleza então como vocês podem ver aí esse é do man secundário 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 aí terceiro e quarto tá bom vamos lá então mano vamos na chave da caverna eu tô com 1300 e 305 chave mano mas eu tô afim de girar cara 1050 só beleza vamos lá vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui né tá bom vamos lá então » ó a gente fazer nossas paradinha só tem essas paradinha olha só tem essas paradinhas de pedra vamos lá o evento vamos lá galera 1100 não tenho nenhuma ordem que eu mostrei pra vocês com vocês podem eu não tenho nenhuma ordem então vai que a gente dá uma cagada de pegar duas né mano vai que né embora uma volta girando aqui com vocês beleza e vamos lá 100 200 300 400 mil e 50 mano oi 1050 se eu não me engano deixa eu ver calma aí foi 1050 nossa foi muito rápido vou pegar as compreensão aqui bagulho rápido pra caralho mano dá uma sorte zinho velho pega duas orbesinha dessa por favorzinho mano vamos lá por favorzinho vamos lá é como uma vezinha dessa mano por favorzinho a moral mesmo tô precisando de nada é que eu te pedi nada mano é caô velho é caô é caô é caô é não pegamos que merda agora que a gente pegou mano artefato ah ok né fazer o que vamos lá gastei as 1050 chaves ok poderia ter sido melhor só ver um bagulhinho aqui foi bem zoado o rei t das chaves na cara pra mim 50 foi bem zoadinho agora vou fazer o seguinte galera vocês podem ver como é que tá aqui o estado tá das pedras eu vou fazer o seguinte mano vou dar ajeitada nas pedras vou dar um corte no vídeo e já volto e até lá eu penso se eu gasto no resto da chave beleza espera aí só um minuto já volto voltei gás e agora atualizar vocês e do que que eu fiz na conta cara seguinte galera eu optei por fazer é a seguinte coisa eu não peio eu não quer dizer de um upgrade aqui nas pedras do main pro 9 porque eu vi que não valeria muito a pena então o que eu fiz coloquei todas no nível 6 beleza vocês lembram que estava no nível 5 tá bom coloquei todas no nível 6 só a garra das águas que eu não coloquei o primeiro ataque no 6 porque eu vou fazer outro esquema aqui beleza mas de resto eu também coloquei no 6 tá bom vamos aí essa aqui não está na 6 deixa eu ajeitar aqui com vocês vou 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 botar todas no 6 pra ficar bonitinho eu vi que não iria valer muito a pena cara eu colocar o gastar as 1.050 chaves tudo só lá no nem porque porque não e o pai ia ficar só na metade mas então tipo assim eu não achei interessante mas eu vou estar explicando aqui com vocês o que eu vou fazer deixou para todos aqui com vocês beleza todas no 6 menos o primeiro ataque o que que eu vou fazer cara essas pedras do primeiro ataque eu vou atacar tudo aqui é na segunda pedra do deidara do main beleza vou tentar durante o evento colocar o máximo de pedra do deidara do deidara do main eu vou tentar no nível 9 eu acho que eu acho que eu acho que eu devo conseguir beleza vou atacar tudo aqui logo vou juntando mais chaves e vou tentando colocar é essa pedra aqui num vai dar que deu em meu Deus eu para colocar no nosso também mano que beleza show de bola pensei que não iria dar mas deu cara o que que eu vou fazer durante esse evento da chave vou tentar colocar o máximo de pedra de primeiro ataque do man no nível 9 beleza até adiantar que logo beleza pronto o que que só recapitulando tá tudo no 8 beleza e aqui ó coloquei todos no 6 beleza a parada minha mano pode deixar tudo equilibrado mas beleza tá bonitinho só o primeiro ataque da da gás que não tá mas depois o jeito mas de resto tá tudo no nível 6 agora o que eu vou fazer cara vou mexer lá no artefato galera vamos lá só galera eu tenho é a reino 10 tinha 11 ea rex 1 9 que que eu vou fazer cara nossa eu não tenho um bagulhinho equipe mas não tem problema não eu vou lá ou na amiga fazer o seguinte vou colocar uma aqui no nível 5 beleza agora eu vou encrustar na beleza oi foi para reciclama beleza pegar você está aqui ela ali e vou mano e levar chovei aqui que eu vou colocar mais próximo o rex o rex vamos lá com vocês podem ver aqui eu tô aí vai aumentar um pouquinho antes disso que amanhã nos meus status né aí ó 8.380 de primeiro ataque e uma melhoradinha nos status né galera uma melhoradinha nos status aumentou um pouquinho fc mas vamos lá dar uma melhorada nesse primeiro ataque mano tentar atingir aí 9k de primeiro ataque será que vai agora não agora não mas uma hora chega mano vamos lá mano eu vou no rex porque eu quero muito dano crítico velho o sá também é interessante ataque crítico mas eu quero dano crítico mano beleza estou precisando de dano crítico tá e já tá quase também então vamos lá mano eu quero que ele pauta uns dois mil pelo menos acho que vai dar para o ponto de 2 e não pode tá tem que botar aqui ó sobrou 4 mano não vai dar para upar mais teria que ter caminho e ventei aqui esse aqui é mais ou menos até aqui ó 8 tem que ter mais uns 10 para tal quando mano então não é interessante eu jogar aqui agora eu vou guardar isso aí 10 11 11 beleza tá bonito tá legal deixa eu ver aqui se aumentou alguma coisinha ó já aumentou alguma coisinha aqui galera é agora que eu vou fazer cara eu preciso mexer nas pedras beleza então durante o evento eu vou mexer nas pedras eu vou tentando colocar aí o máximo possível aí é no nível 9 para tá ganhando mais primeiro ataque e tentar chegar aí nos 9k aí de primeiro ataque beleza então é isso aí galera é as outras pelas eu não sei que eu vou fazer agora eu não sei se eu taca na do meio ou aqui eu acho que os outros já estão em vocês acho que eles podem esperar né mano então acho que eu vou tacar tudo aqui no meio mano vou tá consegui com vocês peraí vou tacar tudo aqui porque os outros podem esperar né estão no 6 né velho vou tacar tudo aqui mano vou tacar tudo aqui aqui ó vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas coisinha no nível 9 de repente né vamos ver se a gente consegue upar pelo menos uma pedrinha de cada aí no nível 9 ela vai ter mais 1 e aí eu vou te dar tudo aqui tá bom tá adiantando vou ver se com a galera aí que eu até agradecei o kakashi né mano e a galera aí do discórdia de outros servidores que me deu uma dica de boas aí né eu estou seguindo ela está sendo bem bacana dando resultado muito obrigado a galera que sempre fortalece nas dicas e é isso aí mano tamo junto a falar a verdade o meu rei de pedras esse evento foi muito mas muito cagado velho muito cagado mesmo velho pelo amor de deus foi horrível no rei de pedra mas eu quero eu acho que de repente até o final do evento eu consigo abrir as mil às 2100 chás mas hoje hoje não dá até porque dá pra juntar uns cupom zinho e também quando ele pode dar para abrir as 2100 chaves aí a gente vê se consegue atingir na meta e de 9k de primeiro ataque ea ser bem legal né cara e a gente consegue pegar e nova cadeia taxa é bem interessante né cada hora mas a pedra foi não vai dar não vai atacar tudo aqui mesmo só tá adiantando para um próximo evento aí agora acho que eu vou focar firme em todas as pedras do domenco porque os outros já estão no nível 6 então acho que vai ser interessa de focar firme aqui agora quase o pão aí eu vou então ficou assim galera foi assim ó duas pedras no nível 9 do primeiro ataque uma e do ataque uma de dano uma de controle e uma de combo mano então é isso aí galera deu uma atualizada aí no fc tá bom deu uma atualizada nos está também ficou bem legal mano ficou da hora também e é isso mano com o tempo a gente vai pegando mais status aí tá espero que vocês tenham gostado aí do up da conta tá bom eu achei bem interessante esse vídeo está ocupando a conta junto com vocês e se vocês gostaram mano já deixei o like bolado o que a dica crítica construtiva só deixar aí no comentário tá bom tô sempre seguindo a calma de vocês tamo junto um abraço até o próximo vídeo e fui